A biblioteca tinha um trabalho de expansão da biblioteca e também a um custo de 329 mil reais a reforma com a expansão sobre o hall de entrada ali do teatro Roberto Cardona e da biblioteca. E ela tinha se locada para um local próximo para o Solatina por 5 mil por mês totalmente inadequado até para compor a alocação, tanto que foi depois um depósito de pneus. E agora estão remodelando para uma pizzaria, uma coisa assim. Nós no momento mudamos para o restaurante Parque Centenário, que também estava obsoleto no seu uso, economizando 5 mil por mês. Isso faz 20 meses mais ou menos. Isso dá 100 mil reais. Abrimos a licitação na biblioteca para reformá-la, restaurá-la. E quando vimos o objeto que tinha na restauração, tinha 16 mil reais para retirar o piso existente de paviflex. Fomos ver com a própria mão, com a própria unha, nós estávamos relocando aquele piso. Agregamos uma espátula na mão de cada um e por torno de 500 reais retiramos todo o piso e aproveitamos a metade. Então, 16 mil reais que tinha para remover o piso existente, nós tivemos um custo apenas de 500 reais, mostrando que era possível bem mais barato que aquilo. E orçamos um valor aí de 113 mil, porém a empresa que, a única que apareceu, que era a mesma que tinha antes, por 329, orçou em 199 mil e 500. E não reduziu a valor de 113, portanto extinguiu-se a licitação. Corrigimos alguns valores pelo tempo, chegamos a 129 mil, também não houve empresa. E agora, analisando o contexto, nós colocamos ali, estamos agregando o áudio de entrada do teatro Roberto Cardona, que está em estado deplorável, está em ruínas, o piso, os banheiros ali, e mais um elevador de acessibilidade, que nós botemos no segundo plano. Para ver, nós chegamos ali ao complemento de toda a obra, e chegamos a uns valores que eu imagino aí, possíveis, menos que 200 mil reais. E vamos trabalhar e abrir nova licitação, e a busca é nossa, é de nós, a intenção é nossa, não vamos dizer que é um compromisso, é de nós iniciarmos o ano letivo do ano que vem, com a biblioteca já operando aqui, reformada, restaurada e adequada. Estive verificando os livros que tem lá, e pedi um levantamento de o que é usado, do que nunca foi usado. Porque a biblioteca, na minha visão, ela não pode ser o depósito de livros que a família tem em casa e que para ela não serve mais. A biblioteca tem que ter o conteúdo cultural, didático, daquilo que é usado. Porque é para ser consultado, se há 20 anos tem um livro, e esse livro nunca foi consultado, e ele tem uma história, tem uma memória, ele é importante, ele deve ser disposto num outro local, de acesso à comunidade, que quando alguém quiser buscar, ler ou buscar uma informação naquele livro, ele vai se reportar àquele local e vai ter acesso ao livro. E é nesse sentido que nós estamos construindo aí esse espaço de guardarmos a história literária, a história cultural, ou enciclopédias, enfim, livros que eventualmente poderão ser buscados, que hoje facilmente busca no computador, no celular que consegue acessar algum dado, e nós guardarmos aí, com isso nós reduziremos em torno de 20% o volume de material que tem lá, que não é usado, ou que é usado indevidamente. Por exemplo, nós guardarmos lá na biblioteca apenas um cursinho pré-vestibular, não é correto. No momento que nós sabemos que vários outros cursos de preparação vestibular existem, deveria então estar igualmente contidos lá todos aqueles que oferecem curso pré-vestibular. No momento que apenas colocamos um na biblioteca, nós estamos direcionando para um curso pré-vestibular. E eu vejo que está errado. Eu encontro na biblioteca apenas todo o material de um curso pré-vestibular. Como encontrei revistas da moda de um tempo, que poderão ser guardadas para quem investe moda, mas que não... eu entendo que não é uma biblioteca lá que deve ser revista da moda. Deve ter um outro espaço que guarde todo o acervo de modas, não é modas de uma revista tal que vendeu revista. Então, entendo que há uma canalização para a biblioteca, deveria ir para um outro local triado e visto realmente a importância de estar na biblioteca, a importância de estar em um acervo cultural, literário, diferentemente para eventuais pesquisas. Exemplo disto. Quando nós fizemos a festa dos filhos de Montenegro, veio lá de Pinto Bandeira participar da preparação, e ele veio pesquisar a família dele e encontrou. Então, é um dado de mais de 100 anos de história dos 141 anos de Montenegro que o cidadão, diretor de cultura lá, se interessou, veio buscar e encontrou. Então, é um dado que, de Pinto Bandeira, raramente virá outro cidadão, ou de repente a nossa integração de novo virão mais, e que vai ter aquela história importante do nascimento de Montenegro, que é 141 anos atrás, para ser buscar da família dele. Mas deve estar na biblioteca de Montenegro isso, dado no acervo literário, cultural ou de história, diferentemente de onde será encontrado. E isso nós queremos, esse espaço, criar e a busca nossa, nós separarmos esse quantitativo importante da nossa história, mas para guardar em locais também adequados para serem pesquisados. E, por isso, entendo que não precisaria gastar uns 329 mil para a biblioteca, quando podemos gastar aí menos 200 mil reais e colocar elevador de acessibilidade ao segundo PIS e reformar toda a estrutura que falta reformar. Então, isso é... Música 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 Música